Salve pessoal, passando aqui para convidar vocês, após nove anos do meu último livro, Deus foi almoçar, agora eu estou lançando um novo romance, O Demônio de Frankfurt, que vai ser lançado na loja Undaçu, aí no Capão, a loja que eu fundei há 22 anos atrás, então eu conto com você, dia 6 de novembro agora, eu vou estar autografando esse livro, lançado pela Comic Zone, a editora que eu tenho junto com o Tiago Ferreira, edição capa dura, uma edição de luxo, muito bem feita, muito bem produzida, com vários desenhistas participando, desenhistas escolhidos por fazerem parte desse momento que a gente viveu em Frankfurt, porque o livro traz a história minha e do Mutarelli, são dois personagens, o Feio e o Lou, e o que eles vão buscar ali em Frankfurt, que é a presença do sete pele, do demônio, tá bom? Por isso que chamo o demônio de Frankfurt, porque se passa lá. Então, após nove anos que eu fiquei sem escrever, eu estou lançando esse livro, durante esse tempo todo aí eu fiquei trabalhando nesse livro, mais ou menos uns 6, 6 anos e meio, e conto com você lá nesse dia do autógrafo, tá bom? A gente vai estar autografando a edição, e além disso, eu vou ter um presente pra todo mundo que for, uma lembrança do livro junto, pra você poder levar pra sua casa, daquele momento. Vai ser o único lançamento que eu vou fazer desse livro, porque infelizmente eu tenho artrite e artrose, né? Eu dificilmente falo disso, mas pra poder autografar as mil cópias que foram vendidas pela Amazon, me deu muitas dores, né? Eu tive que fazer acupuntura e tal. Então, artrite e artrose, pra quem sabe, sabe a dor, pra quem conhece a doença. Então, eu não estou fazendo muito mais sessões de autógrafo, tá bom? Então, conto com vocês lá dia 6 de novembro, pra estar ali prestigiando esse lançamento junto comigo, essa comemoração. Aqui no Capão Redondo, o lugar que a gente sempre, né, o nosso berço, né, mano? O lugar que a gente sempre produziu os livros aqui. Então, pra mim, é um lançamento muito simbólico, tá? Conto com vocês lá, e a gente não vai ter mais sessões de autógrafo por enquanto, tá bom? A gente vai fazer os eventos, palestras, essas coisas, mas a sessão de autógrafos mesmo, como vai ser no Capão, a gente não vai fazer mais, por esse motivo principalmente, tá bom? Porque a gente tem que saber o limite, né, da gente, muitas vezes, tá? Mas eu estou muito feliz de estar fazendo esse livro, com ilustrações do Lourenço Mutarelli, com a capa feita pelo Lourenço, né? Um projeto impecável da Comic Zone, um livro em edição capa dura, que inclusive vendeu mais de mil cópias já pela Amazon, só em pré-venda. Então, pô, é um sucesso total. Espero que você curta o livro, assim que você pegar comigo lá, tá bom? Um grande abraço, espero vocês lá dia 6 de novembro, tá bom? Último evento presencial de lançamento do livro, tá bom? E depois a gente vai estar aí fazendo os outros corres da gente, que vocês sabem que a gente não para, acompanha a gente nas redes, tá bom? Então, eu, a Loja Onda Sul, o Davi Aplique, todo mundo aí vai estar esperando você nesse dia pra gente fazer esse grande evento. Um grande abraço, Rafa! 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 Rafa!